Uma das reações comuns de alguém irritado é o grito. Porém, falar alto com outra pessoa não é um sinal de grandeza. Pelo contrário, mostra a fraqueza pela falta de controle diante de uma provocação. Forte não é o que fala alto, mas aquele que tem força moral suficiente para se manter tranquilo no meio de situações difíceis. Esta é justamente uma recomendação que encontramos no capítulo 15 do livro de Provérbios. Logo no início da sessão, encontramos uma importante recomendação. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Perceba como a Bíblia deixa claro que a melhor resposta para a ira é um comportamento oposto, a calma. Gritar com quem está gritando apenas gera mais caos em uma situação caótica. Este princípio me lembra de uma antiga história indiana sobre um sábio conversando com seus discípulos sobre a razão das pessoas gritarem. Assim, o diálogo começou com o seguinte questionamento. Por que as pessoas gritam quando estão aborrecidas? Perguntou o mestre. Gritamos porque perdemos a calma. Disse um dos alunos. Mas por que gritar quando a outra pessoa está ao seu lado? Questionou novamente o pensador. Bem, gritamos porque desejamos que a outra pessoa nos ouça. Retrocou o outro discípulo. E o mestre volta a perguntar. Então não é possível falar em voz baixa? Várias outras respostas surgiram, mas nenhuma convenceu o sábio. Então depois das tentativas de respostas esgotarem, ele esclareceu. Vocês sabem por que se grita como uma pessoa quando se está aborrecido? O fato é que, quando duas pessoas estão irritadas, seus corações se afastam muito. Para cobrir esta distância, precisam gritar para poderem escutar-se mutuamente. Quanto mais aborrecidas estiverem, mais fortes terão que gritar para ouvir um ao outro através da grande distância. Por outro lado, o que sucede quando duas pessoas se amam? Elas não gritam, falam suavemente. E por quê? Porque seus corações estão muito perto. A distância entre elas é pequena. Às vezes estão tão próximos seus corações que nem falam, somente sussurram. E quando o amor é mais intenso, não necessitam sequer sussurrar. Apenas se olham e basta. Seus corações se entendem. É isso que acontece quando duas pessoas que se amam estão próximas. Por fim, o pensador conclui dizendo, Quando vocês discutirem, não deixem que seus corações se afastem. Não digam palavras que os distanciem mais, pois chegará um dia em que a distância será tanta, que não mais encontrarão o caminho de volta. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.